Olá seguinte é pessoal eu até o meio do ano passado mais ou menos ou vamos botar aí até o primeiro trimestre do ano passado eu usava alguns algumas extensões no meu Google Chrome é relacionados ao Steam para facilitar a minha vida no Steam eu já vou mostrar o que as minhas extensões fazem mas o vídeo de hoje é basicamente para dar uma dica para vocês que me deixou muito puto e que eu não sabia que tava ligado à extensão do Google Chrome eu tô aqui na minha esse daqui o aplicativo do Steam mesmo não é o Google Chrome isso aqui é o aplicativo do Steam e eu tô aqui na parte de adicionar dinheiro né adicionar fundos a carteira e vocês podem ver aqui ó tem a opção adicionar fundos 10 reais 20 50 100 150 200 e se você tá querendo comprar um jogo por exemplo de 22 reais ou 30 reais é não 30 reais mais um exemplo ruim mas se você quer comprar um jogo de sei lá 25 reais você não tem opção de colocar 25 você vai ter que colocar ou 40 ou 50 e daí vai ficar sobrando 25 ou você põe 20 reais depois põe mais 10 reais e você vai ter que pagar se você fizer isso por boleto como eu faço você vai ter que pagar lá no PayPal acho que é 1 e 50 por cada transação então se o jogo vale 25 e você quiser botar 30 você vai pagar 1 e 50 quando você puser 20 mais 1 e 50 quando você puder 10 no final quando você puser 10 no final vai sair 30 reais 20 mais 10 mais 1 e 50 mais 1 e 50 de cada transação ou seja vai sair 33 reais para você comprar um jogo de 25 vai te custar 33 ou você põe 50 reais paga 1 e 50 na transação e daí vai ficar te sobrando 25 reais na carteira a mas eu queria botar os 25 reais quebradinho para poder comprar o jogo eu pago e 50 lá mas pelo menos eu ponho 25 reais comprei o jogo minha carteira e fica zerada tem como tem eu achei que o Steam dava essa essa possibilidade é no site deles e que eles retiraram essa função para te obrigar a colocar valores cheios é uma forma de sempre você deixar um dinheiro dentro destina se o jogo é sete reais e você põe 10 vai ficar sobrando três lá e esse dinheiro você você não pode pegar de volta ele vai ficar preso lá na carteira do Steam para você usar como você quiser isso daqui é uma prática que eu acho que é anti consumidor porque eles te obrigam a botar valores cheios sabendo que vai ficar sobrando valor no Steam na carteira esse dinheiro só pode ser usado no mercado do Steam você não pode pegar esse dinheiro de volta e botar na sua poupança na sua conta corrente porém quando você instala o aplicativo ou a extensão no Google tem para Google Chrome tem para Firefox acho que tem para Microsoft Edge quando você instala o chamado Enhanced Steam aliás eu vou mostrar agora para vocês que extensão é essa eles chamam de Augmented Steam vou mostrar aqui para vocês tá aqui ó é esse aqui é o nome da extensão claro extensões no Google Chrome você vai ter que instalar sobre seu próprio sua conta e risco eu sempre usei esse essa extensão eu acabei desinstalando no meio do ano passado porque tava acontecendo algumas coisas aqui eu não sabia direito o que que era e depois eu vi que não não tava necessariamente relacionado a essa extensão eu acho de qualquer forma é não eu não sei se é 100% seguro ou não mas você instalou essa extensão aqui ó no Google Chrome chamado Augmented Steam e você vai poder usá-la e eu vou te mostrar o que que ela muda então isso daqui é o adicionar fundos ao Steam agora olha o adicionar fundos ao seu Steam quando você tem a extensão do Chrome instalada no seu browser adicionar quantia personalizada você pode botar R$10,01 se você quiser ele aumenta centavo por centavo ou você clica aqui e põe sei lá R$99 não precisa nem dá um enter só botar R$99 se você se eu clicar aqui adicionar fundos e aí vai tá aqui ó R$99 tá vendo estou adicionando R$99 ao Steam então vocês viram ali que eu posso botar R$99 eu posso botar aqui ó R$99 qualquer coisa que eu quiser eu só não vou ficar mostrando para vocês aqui toda hora vamos botar aqui ó R$37 e 44 centavos adicionar fundos olha lá R$37 e 44 centavos dá para botar um valor que você quiser pode botar R$5 pode que é R$5 ah não o mínimo é R$10 é tá certo tá certo o mínimo que o Steam aceita é valor mínimo é R$10 esse essa função aqui desse desse dessa extensão para mim é uma das melhores que tem é uma das melhores só que aí essa função não é a única eu vou mostrar outra função interessantíssima para vocês eu vim aqui na minha lista de desejos aí vamos lá ó Call of the Sea tá aqui ó jogo na minha lista de desejos tá em nono não na posição na minha lista de desejos o valor dele tá R$37,99 aí você passa o mouse aqui em cima ó não aparece nada aparece só fotos do jogo aqui aqui adicionaram carrinhos eu posso remover aqui tá quando eu adicionei tal né aventura quebra-cabeça não aparece mais nada aí eu venho aqui ó fight in tight spaces mesma coisa aparece o valor dele aqui aparece fotos do jogo e mais nada vamos ver como fica com o aplicativo instalado a extensão instalada no Google Chrome vamos ver ver qual a diferença quando eu venho com o mouse em cima do Call of the Sea ele abre uma abinha aqui embaixo mostrando o melhor preço atual que é R$34,19 na games load e o melhor preço histórico quando o jogo esteve mais barato esteve a 30 reais e 39 centavos esse foi o valor no dia 11 de fevereiro de 2021 no Steam então esse jogo já entrou em promoção por R$30,39 vamos descer aqui o fight in tight spaces eu venho com o mouse ele hoje está a R$47,49 no GOG ou na GOG o mesmo valor do Steam e historicamente ele já esteve um dia R$42,74 10 por cento de desconto no Steam dia 24 de fevereiro de 2021 muito da hora esse é essa extensão na verdade essa extensão do do Google Chrome mas calma que ainda não acabou vamos clicar aqui na na página inicial da loja eu vim aqui na página inicial vocês podem ver aí ó tá aqui mostrando ofertas jogadores que como eu jogos que jogadores como eu gostaria de jogar e tá aqui esse jogo inclusive eu já tenho só que eu tenho ele no eu tenho ele no social club esse aqui eu tenho na origem no da EA vamos lá você vai rolando aqui nada demais né é a página normal do Steam vocês podem ver os jogos aí nenhuma diferença e aqui são os jogos da minha biblioteca aparece essa mensagenzinha aqui que o jogo já está na biblioteca certo vamos ver como é que fica essa essa parada na extensão vamos ver como é que fica na extensão do Google Chrome entrou aqui na extensão nada de diferente né vamos descendo descendo esse a way out aqui eu tenho na origem também vamos descendo vamos descendo ué opa primeira diferença olha aqui esses três jogos estão destacados em verde porque eles estão destacados em verde porque eu já tenho esses jogos e eu escolhi que os jogos que eu já tenho na minha na minha e a biblioteca fiquem destacados em verde então eles aparecem aqui na página inicial para mim em verde tá vendo que esse jogo tem um destaque azul bem chamativo sabe por que esse jogo tem um destaque azul bem chamativo porque ele está na minha lista de desejos quer ver olha aqui ó ele tá na minha lista de desejos e os jogos que estão na minha na minha lista de desejos vocês podem ver aqui ó tá aqui ó eles têm esse destaque azul lado aqui muito legal né Olha aqui ó o verdinho indicando que eu já tenho e aí eu vou mostrar a extensão para vocês aqui quando você instala ela você abre é você vai na na opções da da extensão e aí você vai chegar aqui ó itens que você possui fica com esse verde destacado você pode escolher a cor que você quiser você clica aqui você da tonalidade para cor entendeu você você mexe aqui aqui embaixo tal ou e itens de itens daí na lista de desejo e vou até deixar um azul mais destacado ainda botar amarelão aqui ó amarelão amarelão é que eu já tenho vamos ver se deu certo aí ó pronto mudei para amarelo então amarelo perdão amarelo que eu já tenho não amarelo na minha lista de desejos tá vendo aqui ó guente tá amarelo tá na minha lista de desejos beleza então amarelo é o que tá na minha lista de desejos é isso é isso queria mostrar esse aplicativo para vocês essa extensão do Google Chrome espero que tenha sido legal se tenha sido o último mas o principal mesmo principal é isso aqui é você poder poder vir no adicionar fundos a carteira e botar a quantidade que você quiser isso para mim é o melhor dessa extensão pessoal era isso tentei fazer o vídeo mais rápido que eu pude que eu acabo querendo passar informações de forma mais detalhada e completa possível e às vezes não consigo fazer um vídeo curto mas fiz o vídeo melhor que eu pude fica aí de dica para vocês instale impulsou conta e risco argumento steam beleza Stalin possua conta e risco a extensão aqui ó argumento steam clicou vai cair aqui e é essa extensão aqui beleza beleza ou vocês vem na aba extensões digita steam e todas as extensões para o Chrome vão aparecer aqui ó o ajuda do inventário steam o argumento de steam que eu falei o steam database e daí tem esse outro aqui tem enfim tem vários o nome desse que mexe lá com a parte do da carteira é o argumento de steam valeu o povo valeu o povo um abração e até o próximo vídeo E aí